Pegando um exemplo diferente, 50 bpm continuando, é aplicar uma sequência de pegar uma corda com quatro notas, um grupo de uma corda com três notas, quatro e três, ó, oscilando um pouco a sequência da paletada, então no caso aqui é quatro e três, então automático nunca vai ser para baixo e para cima, que vai ser quatro e três, então vai ser baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, quando voltar para a sequência que fica na corda mizinha, si e mi, automático vai mudar o sentido da paleta, ó, pra cima, um grupo completo ela volta, vai rodar o ciclo, exercícios, etc, dá uma curtida lá no canal e a gente entra em contato, é isso aí.